Nosso sertão nesse tempo seco, o vento está a soprar, mês de setembro, lá o garrote, branco, acredito que nelore, e algumas vacas e leite, a pastar o capim seco. Essa é a realidade do tempo de seca aqui, tempo de estiagem. O sertanejo sofre para alimentar o gado, o pasto vai fundando, vai sumindo, e as dificuldades vão aparecendo. E lá é uma casinha, praticamente abandonada. O cacá tem mais gado, uma novilha branca, um buzeiro, uma casinha lá na frente. Esse é o sertãozão nosso, sertãozão que eu adoro, nasci aqui, vou morrer.